A adolescente saiu de casa para ir para a escola antes das 7 da manhã. Juliana Godói Gomes tem apenas 16 anos e sumiu sem deixar nenhuma informação para a família. Ela me deu um abraço. E eu não vi ela com a mochila. Ela só me deu um abraço. Ela entrou no quarto e falou, mãe, estou indo para a escola. Nunca a mãe apareceu. No dia 30 de março, a adolescente saiu de casa. Ela não conversou com a família. Pegou mochila, roupas e também alguns documentos. A jovem, antes de sair da casa, que fica aqui na Vila Legionárias, ela simplesmente deu um abraço na mãe. A adolescente já havia desaparecido outras vezes, mas para demorar desse tanto, essa foi a primeira vez. A mãe diz que a menina toma remédios controlados. E a família agora desconfia que ela possa ter conhecido alguém na internet. O problema é que a mãe não tem acesso ao celular. Ela alega não saber mexer. E disse também que nunca conversou com a filha sobre esse tipo de coisa. Desde quando, segundo o próprio avô, essa menina encontrou alguém, conheceu alguém na internet, ela então começou a mudar aqui dentro de casa. As saídas de casa ficaram mais frequentes. Até que no dia 30 do mês de março, ela simplesmente desapareceu e nunca mais foi vista. Desde que a neta desapareceu, seu Italfonso não consegue mais dormir. A gente fica aí apreensivo, né? Não sabe o que está acontecendo. Aí não dorme direito. Você fica meio que transtornado. A família diz que essa não é a primeira vez que a menina sai sozinha e não dá notícias. Mas ela nunca passou tanto tempo fora de casa. A família diz ter certeza de que a adolescente estava conversando com um homem através da internet. Porque a Juliana chegou a fazer vários pics de valores diferentes na conta de um homem. O dinheiro saiu da conta da avó, que recebe benefícios de toda a família. Juliana, jovem, chega a escrever uma carta alertando alguém que a avó havia descoberto tudo. Ela disse estar preocupada com toda a situação. A família não sabe quem é essa pessoa com quem Juliana estava conversando através da internet. Me deram alguma informação aqui, conseguiu alguns falaram com ela. E tinha alguém passando por ela, falando que ela não vai voltar para casa, porque gosta muito dela. Aí uma das minhas colegas pegou e falou assim, você quer estar querendo dinheiro? Bem que eu queria, mas eu não quero, eu quero ela. Fala assim que pode avisar para a família dela que ela é minha, é mais de ninguém. Ninguém vai encontrá-la. Você acredita que ela está com alguém? Sim, a gente acredita. A mãe está desesperada, porque a Juliana, ela toma remédios controlados. E são muitos. A família teme que ela possa estar passando mal sem os medicamentos, o que pode complicar ainda mais toda a situação. O caso do desaparecimento da jovem está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Segundo a delegada, a menina saiu de casa por vontade própria. E agora, os agentes buscam informações para descobrir para onde ela foi e com quem ela está. Recebendo as informações de que ela teria saído de casa de forma voluntária, inclusive ela colocou dentro da mochila roupas, pertences, documentos pessoais. Essas informações nos levam a crer que ela saiu de forma consciente, estaria na casa de alguém que esteja brigando ela. O que a gente ressalta? A importância, porque esses menores não têm noção da gravidade de sair do lar, da segurança de seu lar, para ficar na casa de desconhecidos, que muitas vezes se apresentam como boas pessoas. Os casos de desaparecimento não são raros. Mais de 80 mil pessoas estão desaparecidas atualmente no Brasil. Segundo dados do site expresso do governo de Goiás, praticamente uma pessoa some por dia aqui no estado. Só no mês de março desse ano, 29 pessoas desapareceram durante todo o mês em Goiás. Adolescente, menor, criança, precisa estar sob constante vigilância dos pais. Não deixa o relento, porque outros vão querer dominar seus filhos, querer puxar a atenção deles e muitas das vezes para fazer até um mal. A família está desesperada e pede para quem tiver qualquer informação que entre em contato com a polícia. Eu estou esperando por ela. Aparece, pelo amor de Deus, Juliana, dá notícias para a gente.